Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Blumenau sedia a Fórum Regional de Envelhecimento Ativo e Sustentável. Câmara Mirim promove sessão itinerante no Colégio Castelo. Parlamentar propõe a criação de uma central de atendimento aos surdos em Blumenau. Hoje é terça-feira, 19 de junho de 2018, TVL Notícias está começando. Câmara remarcou para o sábado agora a sessão solene itinerante de homenagem aos reis e rainhas dos clubes de cacetiro aqui de Blumenau. O tradicional encontro estava agendado para o dia 26 de maio, mas teve que ser adiado devido à greve dos caminhoneiros. Sessão solene, que presta homenagem aos reis e rainhas das sociedades, acontece todos os anos, desde 2001. A entrega de moções honrosas vai ser às 7 horas da noite do próximo sábado, então, lá no clube de Skat Hermannberg, no bairro Fidelis. O vereador sugere a criação de uma central de atendimento aos surdos aqui em Blumenau. O repórter Marco Jana tem as informações. Exato, meu caro Rodrigo Vieira. A ideia é atender no serviço público portadores de deficiência auditiva. Essa é a ideia do vereador Bruno Cunha e ele está conosco. Vereador, por que essa central de atendimento aos surdos? Essa é uma ideia que, na verdade, já existe em outros municípios, como é o caso de São José, onde lá há um esforço do município com o governo federal em relação a termos um espaço de estrutura pública, onde são contratados, na verdade, pelo poder público intérpretes, e esses intérpretes fazem um atendimento especial à comunidade surda. Hoje, na nossa cidade, a gente tem aproximadamente 8 mil pessoas com a questão da deficiência auditiva, conforme números aí que nós, quanto vereador, coletamos nos órgãos públicos. E, na prática, os nossos serviços públicos não estão preparados para atendimento a essas pessoas. Então, a gente teve diversas ocorrências aqui que nos chegaram de registros de pessoas que são surdas, que procuram os órgãos públicos e que não são atendidas pelo desconhecimento em relação à comunicação com essas pessoas. A nossa ideia, o que acontece em São José, é uma estrutura simples, mas que esses profissionais acabam recebendo essas pessoas e marcam em serviços públicos os horários para fazer esse atendimento. É bom a gente destacar que, na nossa cidade, em algumas situações, já há que se ter a presença, na verdade, dos intérpretes, que são contratados já, mas em atos isolados e não como uma questão contínua. Então, nós estamos, na verdade, trazendo essa ideia. Eu encaminhei um anteprojeto para o Executivo já no ano passado e nós estamos cobrando, na verdade, esses números internos para que a gente possa pensar, conversando com as entidades, conversando com a sociedade civil para tentarmos avançar e nos espelharmos, sim, já que já há essa ideia em outros municípios. A gente acredita, sobretudo, uma grande luta nossa nessa casa é possibilitarmos a questão da inclusão, possibilitarmos a emancipação das pessoas que têm deficiência para poderem transitarem livremente pela sociedade. Então, a gente entende que é uma ideia mais do que possível, porque ela já está acontecendo em outros lugares, ela é viável, ela precisa de um zelo, de um estudo, de uma atenção, mas a gente está lutando nos bastidores com diversas pessoas, com a sociedade civil, para que a gente consiga avançar e, quem sabe, aí, conseguimos esse grande objetivo e esse grande sonho de termos em Blumenau uma central, sim, atendendo de uma forma muito carinhosa, muito específica, como é de direito a questão dos surdos. Este anteprojeto o senhor encaminhou, inclusive, já no ano passado. Perfeito. Já fiz o encaminhamento do ano passado. Nós tivemos alterações aí no poder público, com a gestão agora do prefeito Mário. Temos várias conversas que estão acontecendo também no poder público, de forma mais específica, nas cadeiras que controlam esse assunto. Estamos tentando avançar em relação a esse tema com as entidades, com o COMPED, mobilizando a sociedade civil para o entendimento e para a compreensão da importância desse assunto e fazendo aqui força, procurando também, politicamente, conseguirmos aqui apoios importantes para que a gente possa avançar nessa luta. Ok, vereador. Obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. O dia hoje é de paralisação dos servidores públicos municipais aqui de Blumenau. A categoria faz um protesto devido à falta de acordo na negociação salarial com a Prefeitura, que oferece 1,69% de reajuste a partir de janeiro do próximo ano, mas os trabalhadores não aceitam a proposta. Paralisação ainda não é por tempo indeterminado. E amanhã, portanto, os servidores voltam ao trabalho. Mas hoje à tarde acontece mais uma Assembleia Geral da categoria. E assista a seguir. Blumenau sedia a Fórum Regional de Envelhecimento Ativo e Sustentável. Câmara Mirim promove sessão itinerante no Colégio Castelo. TVR Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Já estamos de volta com o TVL Notícias. Escola do Bairro Velha recebe sessão itinerante dos vereadores mirins. O Colégio Castelo, localizado no bairro da Velha, recebeu na tarde desta segunda-feira os vereadores mirins para a primeira sessão itinerante da atual legislatura. A escola é presidida pela vereadora e presidente mirim, Laura Teixeira Sumensari. Eu acho que é muito importante, assim, para ter novos eleitores, né, e pessoas que possam ocupar o meu lugar na mesa, né, porque eu quero mais gente do Colégio Castelo na mesa. Eu acho muito importante a participação do jovem na política atualmente, porque alguma coisa está faltando. E na minha escola, principalmente, está faltando. Então, eu quero mais, quero mais ver os jovens se entrosando aqui na escola, principalmente para a publicidade, para ver como as crianças reagem à política. Então, eu acho muito importante, assim, e foi um evento maravilhoso. O evento como esse aqui, ele motiva, né, essa tua ideia? Sim, com certeza motiva bastante, porque as pessoas até agora são na teoria, ninguém viu como é mesmo o trabalho do vereador mirim. Então, ver a minha participação aqui sendo muito importante para eles verem e dar aquele empurrãozinho a mais, para ter aquele gostinho. Na tribuna, os pequenos parlamentares enalteceram a oportunidade de interagir com os alunos e professores do colégio. Destacaram também o programa Vereador Mirim. É uma ótima experiência. Assim, não podemos nos acostumar a nada. Tudo é recíproco, tudo pode mudar. Então, assim, essa mudança de ambiente, essa nova experiência é fantástica. É algo novo para enriquecer cada mais de conhecimentos. Você acha que esse tipo de evento aqui incentiva os estudantes para, quem sabe, seguir o caminho de vocês aí e ser um dia um vereador, uma vereadora mirim? Sim, com certeza. Até porque os alunos, muitas vezes, eles não têm esse contato maior. Às vezes, não assistem, não podem ir lá no plenário. Então, esse contato maior incentiva, cativa, porque eles vão estar vendo ali o que realmente o vereador mirim faz na tribuna. Foi muito importante e muito proveitoso estabelecer mais essa relação da escola com o programa Vereador Mirim. Porque o programa Vereador Mirim acaba não só formando, só formando nós, os jovens vereadores. Ele cativa a escola, ele cativa os familiares, as pessoas à sua volta, que a gente acaba tocando cada um deles. Essa relação é muito importante. A proposta das reuniões itinerantes mirins é difundir nas escolas os projetos do programa Vereador Mirim e favorecer a reflexão dos problemas do município. É o momento de difundir o trabalho da Câmara Mirim, é mostrar aos alunos aqui da escola do Colégio Castelo o que é a Câmara Mirim, qual o trabalho dos vereadores mirins e proporcionar para eles demonstrar, buscar que eles têm o interesse em participar da Câmara Mirim nos próximos anos. Para nós tem sido uma honra, é a segunda vez que nós recebemos a nossa casa, a sessão itinerante Vereador Mirim. É uma parceria muito importante porque nós acreditamos muito no trabalho que é desenvolvido na fomentação do exercício da cidadania. A ideia é essa, convencer os alunos da importância de ser vereador mirim. A sessão itinerante fortalece esse propósito. Eu acredito que é uma experiência muito cativante, é algo incrível porque você conhece todo o local, você vê os alunos de perto e você está realmente fazendo aquilo que você se candidatou a fazer, que é ajudar os alunos, ajudar a sua comunidade. Então, estar em contato com esses alunos é você estar realizando todo aquele discurso que você defende. Para mim é isso. E se além da sessão itinerante em si, vocês também tiveram a oportunidade de conhecer o colégio? Qual a impressão que você leva aqui do Castelo? Um local muito organizado, né? Muito organizado. Os alunos em si, todos muito educados. Para mim foi um local, assim, diferente de conhecer, né? Mas muito bem feito, assim. Sim, eu acho bem importante também a gente conhecer outras escolas. E no meu discurso eu abordei a importância que temos, que tem em nós nos candidatarmos à política. Porque a gente muitas vezes critica, critica, mas não faz nada para mudar. Isso é um aprendizado maior que a gente vai ter. E a gente teve a experiência para vir em uma escola que a gente não conhecia. Muita gente dos vereadores mirins não conhecia essa escola. É uma coisa nova. E eu falei do programa Vereador Mirim para incentivar os alunos da Escola Castelo a serem vereadores mirins. Na sessão itinerante, os vereadores Alexandre Caminha e Gilson de Souza enalteceram o papel do vereador mirim e a relação com a escola. Levar este modelo para as escolas, para que eles possam mostrar para os outros alunos e que sirva de exemplo. E isso vai acontecendo desta forma, itinerantemente, conversando, visitando as escolas, até para incentivar os próprios alunos, para que eles veem e saibam como é que funciona o vereador mirim. E só vão saber se de fato for ao encontro desses alunos e vai ao encontro nas próprias escolas. E acho que é bacana, importante essa presença do vereador mirim e nossa também, enquanto vereador, nas escolas para mostrar esse trabalho que é feito lá na Câmara, mostrar na prática aqui dentro das escolas. Na verdade, a Câmara Mirim é um exemplo que saiu de Blumenau, mundo afora, e que a gente vê realmente como esses jovens estão crescendo, até porque pelos seus discursos é muito emocionante ver que eles pensam realmente que a política é algo sério. Parabéns realmente a todos que são desenvolvidos e aqui, em especial ao Colégio Castelo, por estar dedicando esse tempo aos alunos que aqui estiveram. E eu fico realmente muito orgulhoso de poder ver essas crianças vendo e assistindo a política, porque eu acredito realmente num país melhor. Envelhecimento ativo e sustentável é tema de debate de Fórum Regional aqui em Blumenau. O repórter Marco Jana acompanhou a abertura do evento hoje pela manhã. O primeiro Fórum Regional de Envelhecimento Ativo e Sustentável do Médio Vale de Itajaí reuniu autoridades, gestores públicos e profissionais do setor. O evento foi aberto na manhã desta terça-feira, no Teatro Michelangelo da Unia Selve, e segue durante a tarde. A principal presença foi do médico doutor Alexandre Kalash, que é referência nacional e internacional no assunto, e já dirigiu o Programa Global de Envelhecimento e Saúde da Organização Municipal da Saúde da Suíça. Nós hoje temos 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, em 2050 serão 64 milhões. Nós temos que preparar o país para esse envelhecimento, que é a tendência demográfica mais importante do Brasil de hoje. E nós estamos perdendo tempo, porque não é só a política para o idoso, aquele que já tem mais de 60 anos, é a política para o envelhecimento. Os jovens, a melhor coisa que lhes pode acontecer é envelhecer. Nós temos que preparar esse jovem para esse futuro quase certo, que é chegar aos 60, 70, 80, 90 e chegar bem. Saúde e educação continuada. O fórum, organizado pela Prefeitura de Blumenau, FURB, ANVI e Conselho Municipal do Idoso, tem na programação palestras e debates sobre a questão do envelhecimento. O evento foi aberto ao público e a participação é gratuita. O coral da Fundação para a Família brilhantou o encontro com uma apresentação durante o fórum. A discussão do futuro, a discussão da cidade que temos, da cidade que queremos, o planejamento da cidade para que ela possa estar cada vez mais preparada para receber a nossa nova terceira idade. O envelhecimento é algo constatado e ela está presente na qualidade e na longevidade do nosso cidadão. Se nós não nos prepararmos agora, nós cada vez vamos estar menos adequados a ter condição de atender. E essa é a visão da cidade, da administração, de se preparar para que a gente tenha uma cidade cada vez mais receptiva, mais inclusiva e preparada para a terceira idade. Estarão presentes no fórum 14 municípios, em Blumenau destaque para a Fundação para a Família, que desenvolve um trabalho totalmente voltado ao envelhecimento ativo, à promoção à saúde. Atendemos cerca de 6.800 idosos com 43 atividades que podem exercer gratuitamente. Os vereadores acompanharam o fórum e falaram da importância do evento. Bruno Cunha representou a Câmara na mesa de abertura do debate. Essa casa aqui, cedo, lotada, mostra esse envolvimento. Eu acho que, sobretudo, a terceira idade hoje é uma terceira idade muito participativa na sociedade, que está aqui, está presente, está em grupo. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu acho que é um dever do poder público incentivar. E os trabalhos que a gente tem na cidade, com destaque aí, para aquele realizado pela instituição e para a família, pela Fundação para a família, são muito importantes no nosso município e destaque não só estadual, mas nacional. Nós temos aí um aumento considerável na expectativa de vida da população a nível brasileiro e aqui em Santa Catarina e Blumenau não é diferente. Então é muito importante que a gente tenha também um envelhecimento com qualidade. Um público muito grande aqui presente no teatro da Unia Selve e não podemos estar de fora. A gente também tem um contato estreito com o público da melhoridade, com diversos grupos da terceira idade no município também. Como músico, estreitamos esse contato durante a nossa vida também. E a gente está aqui para parabenizar a realização desse evento. Tanto a informação como a prevenção são requisitos importantes para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E claro, quando nós temos aqui palestrantes a nível de renome nacional, possam aqui contribuir para enriquecer uma terça-feira com certeza calorosa aqui recebida por várias cidades. Estamos muito felizes e com certeza nós somos capital de tantas coisas. Por que não, de repente, possamos ser também a capital das pessoas onde vivem mais, onde aqui são dadas as oportunidades. Lembrando que amanhã à noite acontece aqui em Blumenau também o sexto Fórum Municipal de Segurança Pública. O evento vai ser na Escola Técnica do SUS, na Rua 2 de Setembro, na Itopava Norte. E ontem foi lançado aqui na cidade o concurso Trabalho Infantil Não é Brinquedo. 47 escolas municipais e mais de 4 mil alunos vão participar do concurso, que é uma iniciativa da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª região. A circulação marítima favorece a presença de muitas nuvens sobre a região de Blumenau ao longo da terça-feira. Alguns períodos de abertura de sol favorecem a elevação da temperatura e a tarde fica com sensação térmica agradável, com máxima na casa dos 22 graus em Blumenau. Para a quarta-feira, a previsão é que esse deslocamento de umidade perca um pouco de intensidade. Com isso, o ar seco ganha força, promovendo um dia de sol e variação de pouca nebulosidade na região de Blumenau. No início da manhã, sensação de frio e temperaturas mínimas na casa dos 14 graus e à tarde, máxima próxima aos 22 graus em Blumenau. Para os próximos dias, mantém-se essa condição de tempo mais firme. Com a previsão do tempo, Tatiana Martins, do Alerta Blue, para o TVL Notícias. A gente lembra que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Câmara, a partir das 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui da TVL. Reprise também hoje às 9h30 da noite. E, antes, você pode acompanhar também o trabalho das comissões permanentes. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! O TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui.